Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Natural. Hoje vamos continuar a falar de culinária. O meu nome é Jorge de Sousa e hoje vou-lhes mostrar como se faz um rolo de carne que é cozinhado nos seus próprios sucos, nos sucos da carne, sem adicionar gordura, sem nada dessas coisas. Só a carne natural e o tempero, claro, como é normal, o ovo. Bom, vamos ver como se faz. Temos 2 kg de carne triturada, portanto a gente no talho pede logo para triturar a carne, já temos menos este trabalho. E outra coisa que podemos fazer quando pedimos para triturar a carne é adicionar, por exemplo, um chouriço já triturado. Portanto, este tem um chouriço já triturado também, ele está dissolvido, não, misturado aqui na carne. E agora vamos preparar, ou seja, vamos temperar a carne. O tempero não é preciso dizer que será ao vosso gosto, não é? Eu normalmente uso alho, pimentão doce, pimenta, sal e, neste caso, vou pôr também aqui umas ervinhas, salsa, neste caso. Estava a pensar o nome, porque eu penso, tenho sempre dúvidas entre a salsa e os coentros. Neste caso é salsa. Isto é aleatório, isto é ao vosso gosto, não é obrigatório pôr. Na receita original tem, eu às vezes não coloco. Hoje vou colocar que é para fazer a receita como manda a lei. Então, é temperar ao vosso gosto com o alho, pimentão, pronto. Vamos agora rapidamente temperar isto. Ah, os ingredientes eu vou deixar na descrição, se bem que aqui os temperos eu vou dizer que vai ser ao vosso gosto, não é? Cada um sabe como é que gosta das coisas. Vamos colocar também 4 ovos. Se fosse para 1 kg de carne seriam 2 ovos. Vamos colocar 4 ovos. Eu agora vou misturar isto rapidamente e vou só dizer que, no caso de, no final, isto estar um bocadinho para o líquido, porque depois temos que construir o rolo de carne, vamos adicionar pão ralado, mas só na quantidade também que seja necessária para formar o rolo. Então vá, vamos rapidamente fazer isto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já dividi em duas porções idênticas, porque para fazer um rolo ficaria um rolo enorme e depois dava um certo trabalho. Um certo trabalho não levava muito tempo no forno e a gente também não quer isso, não é? Além de que, assim sempre dá para duas vezes, não é? O que é que nós agora vamos fazer? Vamos moldar a forma de rolo e colocar no papel de alumínio. Podemos sempre envolver um bocadinho com o pão ralado, porque vai dar uma certa crocância. Eu já usei várias vezes este termo crocância, realmente não sei se existe, mas pronto, aqui para nós existe. Vamos formar o rolo, aos poucos. Como veem, isto é o que eu costumo dizer, se eu consigo fazer, toda a gente consegue, porque a jeito para isto não tem nenhum, não é? Isto é só os meus vídeos de culinária, ao contrário do que normalmente aparece, são pessoas muito prendadas a fazer culinária, os meus é precisamente para dizer que qualquer pessoa consegue fazer isto. Papel de alumínio, isto não é para ficar bonito, é para ficar bom. Sempre que usam papel de alumínio em contacto com carne ou com qualquer outro alimento, a parte brilhante é a que toca no alimento, a parte baça fica para fora. Normalmente a gente gostamos de fazer de outra forma, fica todo muito bonito, sim senhor, parece um satélite que vai ao espaço, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que funcione bem. Bem, vou colocar aqui o papel de alumínio e montar aqui os nossos rolinhos. Vamos lá, vamos lá. Já temos aqui a nossa carne, o nosso rolo feito, vamos apertá-lo bem para ele ficar compacto e não se desmontar depois quando estivermos a cortar as fatias. E agora, isto é um truque que eu vou ensinar. A gente vamos fazer o género de um recipiente com papel. Vamos ter que virar estas zonas para cima e aqui também, a gente virou assim, agora vamos virar aqui para cima. Isto para quê? Para que nada vai entornar através do papel. Este papel é como se fosse um sarcófago aqui para a nossa carne, que vai ficar aqui fechada. Por vezes, se nós quisermos ainda reforçar com papel de alumínio aqui em cima, pode-se fazer, ou então corta suficientemente grande para ele sobrepor, vai dar a mesma coisa. Pronto, temos isto feito, vamos fazer agora o próximo, rapidamente. Temos agora o nosso tabuleiro do forno, vamos colocar os rolos de carne aqui no tabuleiro, portanto, com isto tudo hermeticamente fechado. O forno está pré-aquecido a 180 graus, entretanto, eu esqueci-me do tabuleiro lá dentro e ele também está a 180 graus. O tabuleiro não precisava estar quente nesta altura, não é? Bem, vamos ao forno e já mostro o que é que se tem que fazer depois de estar no forno. Agora vai ficar uns 50 minutos no forno e depois já voltamos. Passaram 50 minutos, agora temos de ter aqui algum cuidado para a gente não se queimar. Vamos ver como é que está. Vamos abrir, se calhar ainda vamos deixar mais um bocadinho. O que é que temos que fazer agora? Vamos, como veem, eu vou pegar na câmera. Isto criou como se fosse um recipiente onde a carne esteve aqui a cozinhar. Como se são dois rolos, eu se calhar vou voltar a pôr mais um bocadinho e dar-lhe mais uns 10 minutinhos. Porque, por exemplo, aqui ainda se vê que está assim um bocadinho em sangue e ainda está a sair muito líquido lá de dentro. Isto depois também, isto é carne de vaca, também depende um pouco do gosto, como vocês gostem da carne de vaca, não é? Isto é mais ou menos a cozinhada. Então, eu vou-lhe dar mais 10 minutinhos e já voltamos. Pronto. Já passaram mais 10 minutos. Vamos ver como está. Pronto. Agora está a lotinho. Vamos tirar aqui o papel em excesso. O papel, como tem uma massa muito pequena, assim que sai do calor a gente consegue tocar sem se queimar, não é? Mas não tentem tocar-lhe no prato ou na taça nem na carne porque realmente esta se dá muito queima. Não podemos só assim abrir também. O importante agora é... Vou cortar, senão vais ficar aqui e bater de lado. Agora podemos queimar-lhe porque isto tinha molho, não é? Estava sujo o molho e queimou um bocadinho. Mas também... Ninguém morre por isto. Agora... Vou colocar um bocadinho de pão ralado por cima. Aqui já está em tornar. Eu não queria. Ok. Pronto. Um bocadinho de pão ralado por cima. Só para ficar um bocadinho crocante. Isto tem tanto com a resistência este de cima e de baixo. As duas resistências ligadas. Portanto, agora vai ficar aqui um bocadinho. Mais uns 10 minutos. Secar aqui um bocadinho. E... Vai ficar pronto. Pronto. Vou colocar aqui na luva para não queimar. Vou introduzir novamente. E vamos esperar mais uns 10 minutinhos para terminar. Aqui está. O nosso trabalho de hoje. Agora. Próximo passo. Vamos colocar isto numa travessa. Vou colocar só um. O outro vai ficar feito. E vamos depois comer ao longo da semana. Mas... Vou agora colocar numa travessa. Pronto. Aqui temos o nosso produto acabado. Está enfeitada com rodelas de laranja. Porque sabe muito bem laranja com carne. O acompanhamento vai ser arroz. Eu não mostrei como é que se fazia o arroz. Porque acho que toda a gente sabe fazer arroz. Mas poderia ser outro tipo de acompanhamento. Por exemplo, puré de batata. O puré de batata normal. Ou puré de batata doce. Que eu já mostrei aqui no canal. Também como se faz. Pronto. É esta a proposta que tenho para hoje. Espero que gostem. E... Desfrutem. Bom apetite para todos. Tchau. 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 Tchau.